Amigos, o Z4 do Campeonato Brasileiro continua muito discutido. Há muita disputa, o pessoal querendo sair do Z4. Claro que há aqueles frequentadores, aqueles habituês do Z4, desde o início do Campeonato Brasileiro, que têm encontrado mais dificuldade. Mas ainda assim, como há a possibilidade aritmética, há sempre a esperança de sair deste engate. É o caso do Grêmio. O Grêmio, por ser um clube grande, por ser considerado imortal, isso é lá no seu hino. Então há a esperança de que o Grêmio consiga deixar o Z4. É uma esperança. É o milagre que acredita a torcida gremista. Mas no início da tarde desta terça-feira, quem deu um passo decisivo para assumir uma posição no Z4 foi o São Paulo. E eu vou explicar por quê. É impressionante. Mas o São Paulo faz uma força incrível para ser rebaixado. É um planejamento muito bem feito, vocês verão. Antes, no entanto, eu quero fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, vem pra cá, participa do nosso canal, traz a tua opinião, compartilha o canal com os teus amigos, vem pra cá. Vamos falar de futebol. Vamos. Estou aguardando o teu joinha aí. Bem, o São Paulo, no início da tarde de hoje, deu um passo decisivo para assumir uma das vagas do Z4. Olha, eu entendo que no momento estão disputando uma vaga somente. Para mim, na minha observação, a Chape já está rebaixada, o Grêmio é o outro, o Sport é o outro rebaixado. Mas o milagre pode acontecer, tanto para o Grêmio quanto para o Sport. Agora, o Juventude tem toda a condição de sair do Z4, o Bahia de não entrar e o São Paulo de cair. O São Paulo primeiro porque tem um jogo a menos, ou um jogo a mais, perdão, que os outros dois, Bahia e Juventude. Depois, enquanto o Bahia e Juventude estiverem jogando, o São Paulo estará de folga. Não estará pontuando e os dois terão possibilidade de pontuar. Esta é uma vantagem inequívoca. Por outro lado, o São Paulo se organiza para o rebaixamento. Eu disse bem no começo do ano, olha, com o Rui Costa no Departamento de Futebol, é um passo importante e interessante para ir para o rebaixamento. E está tudo se confirmando. E hoje, e hoje, a direção de futebol do São Paulo recebe torcidas organizadas no CT, vai lá, conversa com os torcedores, abre para os torcedores, leva o treinador, expõe o treinador a esta situação. E na esperança de dizer, olha, vamos atendê-los, quem vai recebê-los é o Muricy Ramalho, é pior ainda, porque é um outro ídolo que está sendo exposto ao torcedor. O torcedor, ele é apaixonado, ele não entende de futebol. O torcedor só quer saber de vitórias. O torcedor, muitas e muitas vezes, ele não sabe o que está acontecendo. Ele tem o sentimento e o desejo de vencer. Mas, como executar, como equalizar as situações difíceis, é necessário que haja um equilíbrio para tomar esta decisão. E o torcedor, como ele está permanentemente voltado, voltado, envolvido pela paixão e pela emoção, fica difícil de ele tomar uma decisão mais coerente, mais correta. Ele hoje faz o quê? Pressiona treinador e direção, especialmente o treinador, o Rogério Senne, e o dirigente que está lá, que é o Muricy Ramalho. Lamentável. O primeiro passo para um clube rebaixar, quando está nessa situação, com o projeto de rebaixamento em andamento, é abrir para o torcedor, é permitir que o torcedor opine. Como disse, o torcedor tem que torcer. Deixa a direção decidir. Se ela não tiver condições, não reelege. Mas não pode uma direção mostrar toda a sua fragilidade, toda a sua fraqueza, abrindo as portas de um centro de treinamento para o torcedor. Assim, eu reafirmo, o São Paulo deu, na tarde desta terça-feira, um passo importante para o rebaixamento para 2022. Um abraço.